O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado, você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.